Olá amigos do canal Pitaias Esperança, amigos do Youtube Estamos aqui hoje pessoal no pomar de Pitaias Olha lá que benção de Deus As Pitaias aí com as toquinhas Protegendo-lhe das abelhas Arapuá Olha ali, que bonito Deixa eu mostrar aqui para vocês Essa daqui é a Orejona da Nicarágua Olha lá, pequenininha Deu pequenininha ela né Usou pó além de uma outra Pitai Porém ela ficou um pouco pequena Mas está bom também né Olha aí que benção de Deus Uma, duas Tem aqui ó Três Olha aí quantos frutos pessoal E a gente coloca né A nossa toquinha aí Para a abelha arapuá não atacar E para ficar um fruto bonito né pessoal Um fruto de qualidade Olha lá que benção de Deus Vermelha alto fértil Muito produtiva essa Pitaias E hoje A gente vai mostrar para vocês A Pitaias Physical Graffiti Isso mesmo Vamos lá, vamos lá no fundo lá do pomar Para estar mostrando Eu quero agradecer a todos os amigos Que são inscritos no canal Pitaias Esperança Que compartilham os nossos vídeos Que é muito importante para o canal Pessoal, olha lá Que bonito esse fruto Vermelho alto fértil Olha lá Logo, logo Vai estar madurinho Isso mesmo Com a graça de Deus né Então vamos mostrar para vocês aí A Pitaias Physical Graffiti Vamos lá E está quente Está um sol aqui De rachar pessoal Isso mesmo Olha lá Está um sol de rachar E não está Está né Meu Deus do céu Está um sol Hã Physical Graffiti Olha aí que lindo pessoal Essa daqui é a Pitaias Physical Graffiti A polpa dela é rosada Isso mesmo E olha aí que planta bonita pessoal A gente tem aqui uns Três mourões dela né Tem bastante muda aqui De qualidade né pessoal Olha lá A gente graças a Deus aqui né Vende algumas mudas aí para os amigos né Mas são mudas de qualidade né Que é bom para a gente É bom para os amigos É Não é verdade E hoje A gente vai aqui colher especial aí para vocês Nós vamos cortar ela no pé pessoal Isso mesmo A Physical Graffiti Vamos cortar ela no pé E está mostrando aí para os amigos Como que é Vamos lá com a ajuda do meu parceiro aí Você segura aqui parceiro Sim Por favor Isso Segura aí que eu vou cortá-la aqui Segura Isso Eu estou curioso Você também está Segura Segura ela aí Não abre ainda Não abre Segura Isso Fica aí Não abre Não abre Vamos lá Vamos lá Abre aí devagarzinho para o pessoal ver Nossa Que bonito Deixa aí para a gente tirar uma foto dela Que ela está linda Olha aí pessoal Ela era assim Ela era assim antes Isso Aí abriu Ficou como Assim Olha que bonita a polpa dela É uma polpa rosada né E vamos tirar uma foto dela Bonita E é muito bonito não pessoal E olha lá Que polpa mais linda pessoal Vamos lá A gente vai medir o brics aí dela Para estar sabendo aí Qual o brics dessa pitaia maravilhosa né Physical Graffiti Que coisa linda Olha lá A gente vai estar colhendo ela ali E vai estar medindo aí O seu brics Para a gente conhecer aí O brics da Physical Graffiti E olha lá amigos Vamos pesar aí A Physical Graffiti né Vamos ver aí Quantos quilos que ela deu A gente não pesou ela Inteira Mas a gente vai pesar aí As duas metades Olha lá Deu 329 gramas Isso mesmo E agora A gente vai tirar aí O brics dela né Lembrando que a Physical Graffiti Não é auto oferta Necessita de polinização cruzada Porém é excelente pessoal É muito boa Olha aí Que bonito que ela é E o ajudante que já está Colocando aqui No refratômetro O caldinho aí O suquinho Para a gente medir o brics Deixa eu ajudar ele aqui E olha lá amigos Deu quase 19 aí De brics Isso mesmo Vou colocar a foto aí Para vocês Que aqui é difícil De focar a câmera Olha lá Vamos tentar aqui Mostrar aqui para vocês né Ao vivo e a cores Muito boa mesmo Vamos lá E vamos experimentar agora né Agora a hora mais gostosa De experimentar a pitaia E olha o tamanho do bocadão Vamos experimentar ela aqui né Também Tá certo E a todos que não se inscritam No nosso canal Se inscrevam Deixem o seu joinha Compartilhem os nossos vídeos E os amigos que quiserem mudas Também vou deixar o telefone E o contato Do WhatsApp Para estar entrando em contato aí Tá certo Meus amigos É muito boa mesmo hein Chique demais Ó que delícia Muito gostosa Olha lá Aqui em casa aí ó Todo mundo devora Pitaia Muito boa mesmo E olha que tá quente hein Ainda nem tá geladinha Chique A todos um grande abraço E fiquem com Deus Tchau Tchau